oi pessoal antes de assistir o super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão e salve galerinha que curte o meu canal aqui é o cobra games Brasil tô trazendo novamente duelo dos inscritos 2021 isso mesmo rapaziada o canal ficou um tempinho aí sem vídeo porque eu machuquei a mão não tava conseguindo gravar machuquei a mão tava imobilizada rapaziada mas graças a Deus agora deu uma melhorada ainda não tá 100% mas eu já consigo movimentar a mão aqui e esse tempo aí ficou parado aí rapaziada não tinha vídeo não tinha nada mas eu deixei avisado para vocês na aba da comunidade também lá no grupo do zap é a gente parou no duelo 4 hoje vamos o duelo 5 rapaziada para o quinto vídeo do duelo dos inscritos é só lembrando aquele outro mega inscrito já vê que aquele lá em começo do vídeo para fortalecer bastante like bastante comentário clica no sininho para receber notificações de vídeos novos se não é inscrito se inscreve se já é compartilha os vídeos aí ajuda bastante mesmo não tendo os vídeos não lançando os vídeos aí rapaziada quem poder aí tá vendo os vídeos mais antigos aí que ajuda bastante para o canal não não ficar parado de vez mas como eu tô um pouco melhor da mão tá melhorando aqui aos poucos eu já posso tá voltando a rotina trazendo vídeos para vocês e eu vou tentar fazer pelo menos dois vídeos por semana para vocês aqui rapaziada pelo menos a partir de agora eu vou tentar trazer dois vídeos por semana é para o canal não necessariamente do duelo inscrito pode ser um vídeo do duelo inscrito e outro vídeo vídeo de outro jogo ou dois do duelo inscrito vai depender de como eu consegui gravar durante a semana eu vou gerenciar isso ainda mas a minha meta é pelo menos voltar a ativar o canal definitivamente com dois vídeos e assim por diante beleza e assim por diante aí e trazendo os vídeos então vamos aí rapaziada vamos para o jogo de hoje hoje é o quinto jogo do duelo inscrito e vamos jogar com o time do inscrito João Paulo o nome desse time aqui é Annihilation e ele vem com o Segnuma no gol é é o Lucaba e o e casemaru na defesa é Rafael 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 Rafaelle Asta Fran e Henrico no meio de campo Úrvida Hiroto e Midori no ataque Então isso aqui é o time do João Paulo no nome desse time Que é Annihilation, rapaziada E vamos jogar contra o time do inscrito O time do inscrito Shadow Ruler O nome do inscrito é o Matheus Matheus Vinicius, o nome desse time aqui é Shadow Ruler E ele vem com o Desalmado no gol Caria, Beuzebú E Chino e Nenê Na defesa Razetsu Eu não lembro o nome desse maluco, mano É Razetsu, se não me engano Ângelo, Ryuzaki no meio de campo Ronijo, Enduqueno E Tayan no ataque Então isso aqui é o time Shadow Ruler Do inscrito Matheus Vinicius Boa sorte aos dois times, espero que seja o jogão Boa sorte aos dois times E vamos que vamos, rapaziada Sem mais delongas, já vamos aqui Tudo aleatório Como sempre, espero que seja o jogão E vamos que vamos Let's go, baby E começa a partida Boa sorte aos dois times, espero que seja o jogão E o jogo começa Lembrando aí, rapaziada Quem puder assistir os demais vídeos aí Pra deixar o canal sempre ativo Porque como tava machucado esses dias O YouTube não divulgou o canal pra ninguém Cortou o alcance do canal aí Então quem puder tá vendo os vídeos aí Comentando, deixando o like aí Ajuda bastante Vocês não sabem quanto, rapaziada Quem puder aí Tiver condições de virar membro também Ajuda muito aí pro canal, rapaziada Dá um incentivo a mais Uma força a mais pro canal E já vão estar no meio do Tai aqui A gente já roubou a bola E vou partir pro contra-ataque E vamos pelo meio de campo Deixando todo mundo pra trás Todo mundo já ficou pra trás E... Ai, cara, foi ruim Lá vem o Ângelo Boa, já dei no meio do Ângelo Vou pela lateral Vamos disputar a bola E o Ângelo já roubou a bola da gente aqui Vem com tudo, velho Asta, dá no meio E a gente já rouba a bola Agora vem do nosso contra-ataque Vamos pelo meio de campo mesmo, velho Boa Tempestade dimensional Vamos emendar Tempestade dimensional Com queda celestial Deixa o nome pra essa jogada combinada, rapaziada Tempestade dimensional E queda celestial Quero um nome bem criativo, rapaziada Brata destruída Era V2 Zé gol 1 para Nihileixo do João Paulo 0 para Shadow Roling do Matheus Vinícius Boa, time E pra deixar, rapaziada Eu já tava esquecendo Pra deixar o... O jogo um pouco mais justo, rapaziada Toda vez que o time Que a máquina tá controlando Pera aí, deixa eu passar esse lance Ó Elementos destruidores Vamos aqui de... Broca destruidora V2 também Boa, defendendo Então vamos lá, rapaziada Pra vocês entenderem Pera aí, deixa eu pegar a bola aqui Pra vocês entenderem A partida agora Pra deixar o jogo um pouquinho mais equilibrado Toda vez que a máquina Pegar a bola E começar a carregar o chute A partir do level 1 em diante Eu não posso roubar a bola Eu tenho que deixar ele chutarem A máquina chutarem, beleza? Pra deixar até um pouco mais competitivo Como a gente sabe A máquina não é tão inteligente E... Fica até um pouco Injusto Então por isso A partir de agora Toda vez que a máquina Começar a carregar o chute Deu o level... Antes de carregar Eu posso roubar a bola Agora a partir da máquina Começar a dar level 1 em diante Aí eu não posso mais roubar a bola Beleza? Só pra vocês entenderem A gente tem que deixar A máquina chutar no gol Aí vai ficar um pouquinho mais justo Mais equilibrado as partidas Espero que vocês entendam aí E gostem dessa opção nova Beleza? Eu estava pensando esse dia aí E decidi optar por isso Comentei o que vocês acharam Dessa minha... É... Ideia Que eu estou trazendo aqui Beleza? Se a máquina Estiver com a bola Eu posso roubar Agora se começar a carregar O chute Por exemplo Level 1 e tal Aí já não Já não consigo mais Beleza? Furacão inverso! Ih, o Ângelo vai mandar de volta Meteoro cortante! A bola vai voltar pro meu gol O Ângelo é muito forte Com esse... Meteoro cortante Falei? Vou usar level 2 Acho que é o suficiente Velho Broca destruidora! Boa! E defendemos Ah, não faz isso Asta Pela mãe de Deus Né, velho? Boa! Midori Vamos! Vamos! Ah, quando eu fui chutar Velho Arbaleto Ah, quando eu fui chutar Velho Vou roubar a bola aqui Não vou nada E lá vem o Roninjo O brasileiro Roninjo Com a bola Ah, agora Eu já tinha dado o carrinho Rapaziada Eu já tinha dado o carrinho Então essa não Foi por querer Vamos Fran Contra-ataque da Fran Ai, vou chutar Eu não lembro se essa é o nome Dessa técnica Disparo floral Ou desespero floral Velho Deixa aí nos comentários Golpe Megaton A bola vai chegar fraca Lá no gol do Desalmado Buraco de minhoca E defendeu, velho Estamos chegando aos 15 Do primeiro tempo O jogo segue apenas 1 a 0 Vai Fran Agora eu já não posso mais roubar a bola Tem que ele chutar Elementos destruidores Porém eu posso Perceptar com a minha defesa Se algum jogador tiver técnica de defesa Para defender o chute E defendemos novamente Boa Asta ataca a bola Agora é a vez do contra-ataque Vamos Era A vez do contra-ataque Vamos Boa Super pisada Vamos Asta Contra-ataque é nosso E o Asta ataca a bola E Tempestade dimensional Direto pro gol Vai tomar Defendeu, velho Caraca, que abusado, mano Ai, caramba Ô, Luke, velho Boa Ah, vou disputar a bola com o Angelo O Angelo ganhou a disputa de novo Contra a gente, velho Katobi defesa E o jogo segue Equilibradíssimo 1 a 0 Apenas, velho Ronin Já tá bola Ai, velho Rouba a bola Alguém tem TP aqui, velho Chute Samba Broca destruidora V2 Defendemos, velho Nossa, mano Nosso goleiro Olha os caras, velho Pega toda a sobra, mano Nosso goleiro Tá defendendo tudo, velho Vamos partir contra-ataque Agora Vamos, cadê a Kazimaru Ah, velho Tá de brincadeira Que demora, Kazimaru Caramba Aí dificulta as coisas Pro nosso time, né, velho Olha lá De novo, mano Boa Ai, Ryozaki, velho Mano, essa técnica dele é muito da hora, velho Ah, eu já tinha apertado o botão Mas sobrou pra Fran Fran toca pro Hiroto Hirotinho da paixão Hiroto já tenta carregar o Jouto Ele já vai deixando todo mundo pra atar Sai de perto deles Eu sabia que ia dar ruim, velho Vamos disputar a bola Perdei uma disputa Azeigun Boa Ai, caramba Ah, velho Tá de brincadeira Não vai passar por nós, não Super pisada Vamos tentar carregar o nosso kit aqui Vamos lá Vamos, time Boa Agora foi Boa Ah, velho Lá veio o Ângelo de novo, mano Meteoro cortante Eu vou emendar o chute Agora eu gostei, velho Cinco jogadores fizeram uma jogada combinada aqui Aqui é da hora, velho Comenta aí Deixa no comentário o nome pra essa jogada combinada aí, rapaziada Mano, foi muito legal, velho Foi muito legal essa aqui agora Agora essa aqui eu gostei Vai ser gol E é dois para a Nihilation do João Paulo Zero para a Shadow Holi do Matheus Vinícius Dois a zero aos vinte e seis no primeiro tempo com uma jogada linda Primeiro três jogadores fazendo um chute em equipe Depois o... Agora o... O pequenininho lá mandando o... O meteoro cortante E a gente emendando com o Queda Celestial, velho Ixi, eu tô sem TP pra level três Vai ter que ser level dois Broca Destruidora E é gol! E a gente emendou o placar Dois para a Nihilation do João Paulo Um para a Shadow Holi do Matheus Vinícius Dois a um aos vinte e sete do primeiro tempo Vamos que vamos E Asta ataca a bola novamente Vamos tentar nossa tempestade dimensional Direto para ele Broca Destruidora V2 Defendeu Defendeu Boa, roubou uma bola Vamos andar lá na frente A gente passa pela Zaga E deixa todo mundo agir Até level um mesmo com ela Vem tu veloz Defendeu, defendeu, defendeu Caramba, o jogo tá equilibradíssimo Vem, vem, roubou a bola Agora já não dá mais pra roubar Mas se bem que tá longe Golpe Megaton Tá longe, velho Ixi, eu tô sem TP E é gol! Epa, tá partido Deixa tudo igual Dois para a Shadow Holi do Matheus Vinícius Dois para a Nihilation do João Paulo Agora comentei, rapaziada Ficou bem, bem mais Mais equilibrada A partida agora, né A gente fazendo esse esquema aí De deixar A partir do momento que eles carregarem o chute A gente deixa ele chutar Admitam, rapaziada Eu gostei Pelo menos eu no meu ponto de vista Acho que ficou Não sei vocês E vamos tentar de novo Eu não lembro O nome dessa técnica específica Deixa aí nos comentários E é gol! Três para a Nihilation do João Paulo Dois para a Shadow Holi do Matheus Vinícius Aos 30 do primeiro tempo E tá pra acabar, velho Tá pra acabar o primeiro tempo E aqui já dá no meio pro Hirotinho Hiroto já rouba a bola A gente já toca a bola aqui E a bola chega no meio de campo Pô, vamos fazendo a bola aí Pra Úvida Úvida já rouba a bola Vamos tentar carregar nosso chute Vamos fazer nossa jogada Úvida Tá vindo pra bola Todo mundo Não é a Úvida não, mano Jurado que era ela É a... Ai, que brisa, velho É a Fran Quando eu tirei Úvida, velho A Úvida tá lá do outro lado do jogo Ela nem tocou na bola ainda, velho E eu tenho que fazer a jogada com ela Eu acho que a Úvida Tocou uma vez na bola Ó, segunda vez que ela toca na bola agora, velho E o jogo acaba o primeiro tempo Três para a Nihilexa do João Paulo Dois para a Shadowhole do Matheus Vinícius Vamos ver as substituições aqui O que dá pra fazer Não, peraí Vamos ver se a gente troca ou não Do meu time Como reserva Eu tenho o Fubuki, rapaziada O Xu e o Hakuryu Fubuki, Xu e Hakuryu, velho Eu tô querendo colocar Fubuki aqui Tô querendo colocar Hakuryu aqui E o Xu aqui no lugar da Fran, velho Eu tô querendo deixar os três aqui Porque eles tão fazendo aquela jogada combinada Que tá bem legal Mas se bem que a Midori Não tá fazendo muita coisa ali E a Fran tá mais ativa no jogo Do que o Asta, velho Então vamos colocar a Midori Pro banco E eu tô pensando E adiantar esses caras aqui Fazer isso Beleza Fazer isso daqui Eu tô querendo aproximar mais Esses caras aqui também, velho Eles tem que aparecer um pouquinho mais Eu vou inverter A posição deles Pra eles fazerem a jogada deles Beleza? Então é isso aí Boa Porém Vamos pegar isso aqui Colocar afinidade um pouco mais pros dois Porque os dois tem mais afinidade A gente aumentou aqui um pouco mais A potência do chute deles E vamos para o segundo tempo Boa sorte aos dois times Três para a Nihileixo do João Paulo E dois para a Shadowhulli do Matheus Vinícius Esse é o quinto jogo do Zéla Desescrita 2021, rapaziada E vamos para o segundo tempo Começa a partida Eu já vou tentar dar no meio Vamos colocar a Uvida para jogar, né, velho Porque a Uvida está meio apagada aqui na partida Já começou ruim Ô, louco Os caras estão ligando o Fire Mode toda hora, velho Ainda estou sem TP, velho Tenho um pouquinho de calma aqui agora Ai, velho Fiz merda Boa Ah, mal Boa Boa Uvida com a bola, velho Agora eu não lembro se a jogada combinada é com ela Ou... Não, acho que não é com ela, não Agora eu não lembro se é com o Hiroto ou com esse cara aqui Com o grandão aqui, velho Ah, já apertei o botão sem querer, mano Caraca, velho Tá difícil aqui, mano Vai chutar não, velho Mano, mesmo a gente com o Shari Gun no olho Não conseguimos ficar com a bola, velho A Britão Necroza é muito forte, velho Carinha com a bola E a gente já rouba a bola E a gente vai passando no meio de campo Não tem ninguém com o TPX no meu time, velho Boa Eu não sei Eu não lembro se a jogada combinada é com ele Como principal Não é Não é com ele Então deve ser com o Hiroto, velho Ganime de Proto Kamehameha E ele já veio com o Kamehameha, velho Meio pior o cortante Nossa, mano Tá emendando tudo aqui as coisas, velho Olha isso Arboleto Caraca, velho Os caras emendando tudo Vamos, rouba a bola Vai fazer Ai, a gente não pode mais Ele tá com o chute carregado, velho Ai, arboleto Da hora essa técnica, velho Boa Level 3 Eu acho que ficou mais equilibrado as partidas, rapaziada Vai ficar um pouco mais disputado Essa regra que eu coloquei aqui, velho Gol 3 para a Shadow Roli do Matheus Vinícius 3 para a Nihileixo do João Paulo, velho 3x3 Boa E eu vou tocar aqui, ó Vamos, Hirotinho E a gente Ai, caramba Já dei no meio Hiroto com a bola E a gente Vamos deixando todo mundo para trás Com o Hiroto Ai, velho Rouba a bola Vamos, Hakuryu Caraca, velho Vai, vai Antes que ele Agora já era A gente já tem que Deixar ele chutar automaticamente Peguei Zipeli Ai 7 Gol Tem Pinguim 7 Tá colocando pressão Na gente aqui, velho Putz, eu tô sem TP Só level 2, velho Vai ter que se virar com level 2 E é gol Vira a partida 4 para o Xador Roli Do Matheus Vinícius 3 para a Nihileixo do João Paulo Aos 10 no segundo tempo Vira a partida Rapaz Vamos, Xu Agora é a nossa vez Ai, ai Sai de perto dele, Xu Ai, ai, ai Sai Boa Zero Magno Boa Direto no desalmado Broca destruidora V2 E é gol 4 para a Nihileixo do João Paulo 4 para a Shadow Roli Do Matheus Vinícius Aos 11 do segundo tempo O jogo segue Empatadíssimo 4 para 4 Vai, rouba a bola Vai, vai Aê, caramba Vamos, Hirotinho Ai, sai que vai deles Ah, velho Tá de brincadeira, mano Caramba Eu não consigo fazer Minha jogada combinada Nem ferrando, velho Ai, ai Vem, Fubuki Ele tá sem TP, velho Então Enquanto é isso Pra ficar despreocupado Boa De novo, velho Vamos com a nossa jogada Só não lembro Só não lembro do ano dessa jogada Mas vamos emendar de novo Com o Hiroto Boa, Hirotinho Meteoro cortante Na queda celestial Meteoro cortante É a level 2D E é gol 5 para a Nihileixa do João Paulo 4 para Shadowhulli do Matheus Vinícius Sem K4 O jogo tá muito bom, velho Gostei demais Dessa regra Que eu Incorporei Às partidas Vai, rouba Rouba Vai Ixi, agora deu ruim Elemento destruidor Ah, velho Agora deu ruim Tô sem TP, mano E é gol Empata a partida E deixa tudo igual Caramba, velho Tá difícil, hein 5 para Shadowhulli do Matheus Vinícius 5 para a Nihileixa do João Paulo E a partida segue empatada Ouvida recebe a bola Mas não tá fazendo nada na partida, velho Se ela continuar assim Eu vou ter que substituir ela, velho Boa, eu acho que é com a Ouvida mesmo, velho Ela mesmo, mano Sabia, velho Spiguinhos espaciais Essa técnica que eu tô tentando fazer, velho Eu só não lembrava se era ela que era Que comandava a técnica Ou o Hiroto Ou o outro, velho Mas boa Eu adoro os Spiguinhos espaciais Mas acho da hora essa técnica, velho E é gol Seis para a Nihileixa do João Paulo Cinco para Shadowhulli do Matheus Vinícius Seis a cinco aos dezessete do segundo tempo E o jogo segue muito disputado A gente já dá no meio Mas perde pro Endokeno Boa Boa, time Ai, caramba, agora deu ruim Alguém com o TP, vai, vai, vai Agora deu ruim, velho Chute Samba Na cara do desalmado E ainda com o Fire Mode acionado Eu só tenho level 1 Não vou nem gastar Vou economizar o meu TP A gente vai tomar gol mesmo E é gol Empata a partida E deixa tudo igual Toma lá da cá Seis para Shadowhulli do Matheus Vinícius Seis para a Nihileixa do João Paulo Seis a seis aos dezoito do segundo tempo E agora é nossa vez de ir com... Ai, chuta Black Ash Vamos chutar com o Shu, velho Eu acho que o Ângelo vai rebater nosso chute Sabia, mano Esse Ângelo é muito chato na defesa, velho Ele diminuiu a potência do chute E agora bloqueou de vez O chute não vai nem passar por ela Certeza que o chute não vai nem passar Sabia? Mano, a combinação da defesa dele está muito legal, velho E eu vou chutar E eu vou chutar Chute forma de cruz Faz tempo que eu não vejo essa técnica Nossa, ele usou bloco a distribuidora V2 Isso sim quer gastar TP Boa Vamos, Fran Desespero floral Ou disparo floral, velho Eu não recordo ao certo o nome da técnica Deixa aí nos comentários o que puder E defendeu E só lembrando, rapaziada Se não é inscrito, se inscreve aí no canal Se já é, compartilha os vídeos aí Clica no gostei Clica no sininho aí, rapaziada Quem puder virar membro ajuda bastante Vocês não sabem quanto Assista os vídeos mais antigos aí também do canal Rapaziada, que ajuda muito, velho Boa, Kazemaru Vamos, Kazemaru, para o contra-ataque E tem uma jogada combinada aqui, Kazemaru Vamos, vamos, vamos Vem, Fubuki Vem, Fubuki Aê Curacão Curacão é da hora, velho Essa técnica dos dois, mano Direto pro desalmado Furacão Versus Braca Destruidora B2 E defendeu, velho E defendeu E o jogo segue empatadíssimo, mano Boa, já roubou uma bola com o Hirotinho da paixão O Hiroto já deixa a zaga toda pra trás Queda Celestial Otachi E broca Destruidora É gol Sete para a Nihileixa do João Paulo Seis para a Shadow Rully do Matheus Vinícius Sete a seis aos vinte e quatro do segundo tempo O jogo tá muito bom O jogo disputado de fundo O jogo bem equilibrado Boa, que jogo, velho Boa, não vai disputar não Eu já tinha apertado o botão, rapaziada Então Eu apertei o botão antes dele carregar o chute Vocês podem voltar o vídeo aí e dar uma olhadinha, velho Ai, velho, agora deu ruim Tá impedido Boa, Hakuryu Vamos, Hakuryu Ai, caramba, gente Vai, vai, rouba a bola Tem que tá sem TP, velho Se ele já tinha carregado o chute Sai de pé do Ângelo, mano Vamos, Hakuryu Ai, vou ter que chutar Furacão branco Ih, tá sem TP pelo jeito, será? Não, tá não Caraca, ele defendeu o furacão branco do Hakuryu, velho Caramba O Ângelo tá com a bola Vai chutar level 2 Meteoro cortante com o Fire and Mother junto, velho Caramba Tá abusado, hein Ah, não vou arriscar não, velho Broca destruidora V2 Ufa, defendemos, velho Vou arriscar nem ferrando que eu vim arriscar isso aqui, velho Caramba, mano Esses caras tão abusados Vai Manda lá na frente Manda lá na frente Boa Boa Vamos, Chu Vamos, Chu Nossa vez Nossa Contra-ataque 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 Black Cash Na cara do desalmado, velho Broca destruido É gol Oito para Nihilecha do João Paulo Seis para Shadowhulli do Matheus Vinícius Aos 29 do segundo tempo Ainda dá tempo, rapaziada Ainda dá tempo Vamos lá Boa Já dei no meio aqui Vai Fran, vai Fran Vai Fran Boa, boa Antes dele carregar o chute A gente roubou a bola Então Estamos de acordo com a regra Vamos chutar Desespero floral Ou disparo floral Daí já vou lembrar o nome dessa técnica E vou me... Ah, velho Tá de brincadeira De novo Rasengan, velho Vai defender A defesa desse time aí tá bem posta, velho Tá legal Mano, é a primeira vez que esse maluco aí usa a técnica dele na partida, velho Ele não foi bem aproveitado aqui nesse jogo, velho Ai Boa Boa Ai, caramba, toca a bola Vamos tentar o nosso Kamehameha aqui, velho E acabou E acaba a partida Um jogo muito bom Um jogo disputadíssimo Oito para a Nihilation do João Paulo Seis para Shadow Rully do Matheus Vinícius Boa Parabéns aos dois times Foi um jogo muito bom E um parabéns especial pra vocês, João Paulo Que se classificou pra próxima fase com seu time A Nihilation Então é isso aí Comentei bastante o que vocês acharam dessa regra nova que eu impus, rapaziada No meu ponto de vista ficou bem mais disputado Ficou bem melhor Se não é inscrito, se inscreve Se já é Compartilha Clica no gostei Clica no sininho, rapaziada Chama os amigos pro canal Compartilha os vídeos aí pra ajudar bastante Assista os vídeos anteriores aí Os vídeos mais antigos Pro YouTube voltar a... Dar relevância ao canal Eu vou ficando por aqui Valeu Falou É nóis Fui Fui